Jornalistas espanhóis comentam Neymar melhor do mundo após a classificação do PSG frente ao Atalanta ao sair perdendo e aos 90 minutos vir ao jogo e dar a classificação ao PSG. E os textos escritos estabilizaram uma nova decepção para o PSG. Outra mais, eles caíram novamente nas quartas de finais da Liga dos Campeões. Nem Neymar, nem Mbappé, nem Icardi, nem ninguém foi capaz de resolver essa bagunça até os 90 minutos. O jornal já estava estampando nas suas capas essas frases, mas após os 90 minutos, o que tanto roubou ao Paris Saint-Germain, lembre-se do regresso no Camp Nou. Foi devolvido com floreio em Lisboa com gol de Marquinhos na recuperação e outro de Moting a seguir uma combinação estelar. Entre Mbappé e Neymar deu a vitória a Tuchel, que pode respirar bem, por enquanto. Ele deu gala moicano no cabelo na noite dos campeões, o estágio onde os grandes estrelas cresceram. E não decepcionou Neymar Júnior, foi o líder do PSG no início ao fim. Não importa que os gols não tenham sua assinatura, ele fez mesmo aqueles que não foram cantados. Com o Paris nas costas e sem escudeiro, Kylian e ao seu lado, por pelo menos uma hora de jogo, o brasileiro foi a figura-chave da bola, fora do PSG. Às vezes, afogado pela pressão sufocante do Atalanta. Não parou de tentar, nem mesmo quando errou. O mano a mano com a perna direita também fez o mesmo com a esquerda, saindo sem aproveitar um erro de ódio daqueles que a Champions League costumam ser muito caro. E a persistência valeu a pena. Neymar volta para a semifinal da Champions e já espera o rival. Não importa se é RB Lezib ou Atlético de Madrid. Vai refinar, pentear e vai esperar um sorriso malicioso que o técnico acerte a peça e o hino da competição. Ele veio para o jogo muito emocionado e mesmo perdendo, Antuchel não optou por colocá-lo no contra-ataque. Ele teve apenas meia hora, mas mostrou mesmo sem estar 100% que é um jogador letal. A assistência do segundo gol foi dele, mas conseguiu igualar a partida anterior, embora tenha cometido um erro no mano a mano após uma carreira sua. Com o tornozelo ainda lembrando do chute recebido no Coupe France e que ele corre como ninguém. Quando começa, é um ciclone. Você pode ir atrás dele, mas suponha que não vai pará-lo. O PSG veio sem Di Maria, sem Verratti, com o empapê mais algodões. E na reta final, com o jogo subindo até Keylor, Navas se machucar, mas com o revés que indicava o pior. O PSG, amaldiçoado pelo azar, voltaria a ficar entre os quatro melhores da Europa. Um azar pelas lesões que levaram Neymar a falhar o jogo decisivo das duas últimas edições. Champions League, mas felizmente não esta. O PSG estava em um plano super-herói. E reafirmou como tal que Caiam todos comigo. Ainda de pé, o PSG continuará na luta pelo título. Foi um desafio complicado, mas o Atalanta saiu do pior nesta Liga dos Campeões. De estar com um pé e meio na fase de grupos e acariciar as semifinais a cinco minutos do apito final. É assim que a equipe de Gaspeão está perto de fazer ainda mais história. Jean-Pierre criou uma máquina bem oleada, que sabe o que está fazendo e não tem pressa. Cada passagem parecia estudada e cada controle dava mais vantagem do que o anterior. Tudo isso sem acelerar por pausa. Toque a toque a toque, a bola de um lado para o outro, até terminar na área do PSG. A segunda parte, no mínimo, foi muito longa para os italianos. A espetacular pressão que deixou Marquinhos e Kimpysil fora do jogo, não se concretizou nos últimos 45 minutos, quando a fome do PSG acabou por virar o campo. Lisboa e Lisboa, uma pena que os adeptos de lá continuam são orgulhosos de seus jogadores depois de um jogo importante para a história Bergamo. Há apenas uma pessoa mais entristecida da noite, são os milhares de fãs do Atalanta. Com o gol de Vassalic contra Keylor Navas, o internacional inglês, continuou a ser o único goleiro que não recebeu um único gol do Atalanta nessa Liga dos Campeões. E esse Valker é um extremo, mas devido aos compromissos de destino, o Atalanta-Manchester City terminou a fase de grupos escondidas com as luvas. Infelizmente, em lesão de Keylor Navas, veio Sergio Hicke, que jogou 15 minutos, e claro, não recebeu nenhum gol. Portanto, o bom é velho. Keylor terá companhia ao que compartilhar o seu curioso histórico, embora sempre possa esclarecer que conquistou no primeiro dia como goleiro. Abraço a todos e até o próximo vídeo! E aí